Eu sou o Banhete, vim falar sobre a experiência do curso do Sensei Unique, como eu disse numa live em que nós já fizemos, ele é um curso muito completo, por ser online eu não vi nada parecido, hoje eu estou no nível faixa preta do curso dele, online, o divisor de águas, porque hoje eu tenho meu delivery e assim, além da consultoria que nós temos com ele, um contato direto no WhatsApp, você tem acesso ao curso diariamente, você faz e um dia você tem dúvida, você vai lá, você tira suas dúvidas, então você está sempre em contato, é realmente uma escola, é uma escola onde ele é o Sensei e te dá todo o suporte diariamente, tem as lives que ele faz, tem curiosidade que ele manda para o pessoal que faz parte da comunidade Sushi Policy, enfim, é algo surpreendente, eu só tenho a agradecer e o crescimento pessoal e profissional é diário também, por participar da comunidade Sushi Policy. Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado!